Alegria, jovem fã, Marcos Rodrigues. Muito bem, são 10 horas e 11 minutos, às 10 e 12 da virada do Ponteiro. Você está acompanhando o Super Manhã, o ponto alto da notícia. Até o meu dia, levando muita informação para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já ao meu lado, o jornalista Ricardo Rodrigues. Ele está acompanhando junto com a gente esse cenário da crise política aí do Brasil. O Ricardo tem participado aqui em segundas-feiras, porque foi o dia que a gente escolheu para tentar acompanhar o ritmo dos fatos lá de Brasília. Então ele sempre faz uma análise, aquele que é correspondente, atuou já para grandes veículos de comunicação atualmente. Ele trabalha com a Folha de São Paulo e também acompanha essa crise política aqui de Alagoas com um olhar também para todo o Brasil. Ricardo Rodrigues, a semana foi mais movimentada do que o que a gente imaginava. Quando nós falávamos, conversamos na última segunda, o fato mais iminente era a votação do relatório na Comissão do Senado, a Comissão Especial do Senado, que vai submeter ao plenário já na próxima quarta-feira, dia 11, numa sessão que pode durar até 20 horas de sessão. Ou seja, culminando com o dia 12, caso realmente seja votado o afastamento de Dilma, ela será notificada possivelmente na sexta-feira 13, um dia emblemático. Só que nesse intervalo, o STF também afastou Eduardo Cunha, da presidência da Câmara e do mandato provisoriamente de deputado federal. Muitos acontecimentos. Como é que você viu também essa semana que passou? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, você vê que de uma semana para outra, né, são tantos fatos que ocorrem que a gente fica analisando a política aqui, como eu já disse, como nuvens, né? De repente vem aquela nuvem, cai aquela chuvinha, a gente olha para o céu, está limpo de novo, já mudou, entendeu? Então, só que escureceu mesmo para o Eduardo Cunha, né? Talvez tenha sido o fato mais emblemático dessa semana. Foi o mais surpreendente, né? Porque no Senado não se tinha mais surpresa sobre o voto contra a Dilma, né? Eu começo... O voto contrário a ela. Isso, exatamente. Eu começo analisando por aí, até porque na segunda-feira passada eu me exasperei aqui um pouco e o tratei, assim, com, de certa forma, de deselegante. Então, eu peço desculpa aqui aos ouvintes, porque eu não costumo chamar de ninguém, né, de escroque, né? E eu o tratei desse jeito, né? Mas isso em função da demora que a justiça estava para se posicionar com relação a ele. Mas, graças a Deus, na semana seguinte já houve o primeiro pedido do procurador-geral da República, né, o Janot, né, pelo afastamento dele, né? Já tinha decidido pelo afastamento dele. E, de tarde, o Supremo Tribunal se reuniu e, por unanimidade, decidiu pelo afastamento dele, não só do cargo da presidência, porque ele estaria impedido de, na linha sucessória, assumir a presidência da República, por ser réu, né? E isso dentro também de um panorama de mudança do comando da presidência, né, saindo a presidente Dilma, entra o vice-presidente Michel Temer e, na linha sucessória imediata, né, quem seria o vice? O presidente da Câmara, no caso, Eduardo Cunha, de forma que, com essa decisão do Supremo, evitou-se esse constrangimento, né, nacional e internacional da gente ter na presidência da República um réu, né, sendo investigado com denúncias seríssimas contra ele, entendeu? Então, isso, de certa forma, trouxe um alento ao país, uma tranquilidade. Houve até comemoração natural de quem realmente se livrou daquela figura ali à frente do comando, de uma casa tão respeitosa e tão respeitável, que é a nossa Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional. Pessoas que passaram por ali, como Ulisses Guimarães, não mereceriam nunca ter uma figura que nem Eduardo Cunha na presidência de uma casa democrática, como o nosso parlamento, a Câmara dos Deputados Federais. Um detalhe importante, Ricardo. Foi muito importante essa decisão. A saída dele, realmente, eu acho que foi o ponto político mais importante nessa semana que se passou. Considerando que no Senado não haveria surpresas aí os votos contrários, né, à presença da presidente Dilma Rousseff. É verdade. É, 12 a 15, né, 15 a 5, né? 15 a 5. Foi o resultado. Acreditava-se em 12 a 9, mas no final ficou 15 a 5. Mas eu queria saber se você acredita que esse episódio envolvendo o Eduardo Cunha e esse recado, né, que o STF, por meio do ministro Teori, primeiro, numa decisão, né, aonde ele acatou em caráter liminar, determinou em caráter liminar o afastamento de Cunha, e, posteriormente, o plenário, por 11 votos a zero, confirmou esse afastamento, né, por razão, acrescentando outros elementos a essa decisão, se isso, de certa maneira, pode mudar o perfil do voto de alguns senadores no plenário do Senado ou a situação de Dilma Rousseff já está sentenciada e é irreversível na sua avaliação. Olha, tem dois fatos importantes aí. Um é a saída do Cunha da presidência da Câmara, o afastamento dele até como deputado. Então, ele deixa de influir na comissão de ética da Câmara com relação ao futuro político dele. Então, eu acho que abre aí uma oportunidade muito grande dos deputados afastá-lo de vez, tanto do mandato, principalmente. A presidência, eu acho que ele não volta de jeito nenhum. É muito difícil. Ele, para voltar à presidência, teria que conquistar de novo o mandato. E o mandato dele também está em jogo, está ameaçado nessa comissão, porque ele feriu o decoro parlamentar quando ele disse, ele mentiu, quando ele disse que não tinha conta no exterior, ele tem. E o outro fato, entendeu? Isso é relacionado a Cunha, ele saindo de cena, eu acho que dificilmente ele volta e ele vai sofrer agora as sanções previstas na lei, que ele vai começar a pagar. Ele não vai pagar pouco, não. Os bens dele terão que ser confiscados para ressarcir ao erário público todo o dinheiro que ele desviou do país, que está lá nas contas secretas da Suíça e de outros paraísos fiscais. Entendeu? Então, isso vai ter que voltar para o país, que é dinheiro roubado. Outro fato é a votação do processo de impeachment no Senado. Como eu já tinha dito aqui, dificilmente os governistas teriam sucesso e a presidente Dilma poderia evitar uma votação como aquela. 15 a 5 reflete o quê? Os dois terços que o Senado precisa para afastar de vez a presidente Dilma. Isso é uma espécie de espelho do que ela pode se deparar no plenário como um todo com os 81 senadores presentes à sessão. Os presentes, porque ninguém sabe quem vai e quem não vai. Quem vai adoecer de última hora. Aí, ontem, conversando informalmente com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, na Barra de São Miguel, e ele, logicamente, sem querer falar nada, e on, nem deu entrevista nem nada, foi uma conversa realmente informal, mas eu senti, e isso eu posso dizer, porque eu sou jornalista, e eu senti dele uma preocupação com o momento político, talvez mais do que eu senti quando eu conversei com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também é alagoano, é aqui do PCdoB. Estava aqui na semana passada. Estava aqui na quinta-feira passada, assinou um convênio com o governo do Estado para ceder uma área aqui do quartel do Exército, para passar uma nova via. Naquela oportunidade, eu não senti, do Aldo, tanta preocupação assim, como eu senti conversando com o senador Renan Calheiros. Mas ele deixou muito claro que a posição dele é irrevogável. Ele decidiu atuar na questão do processo do impeachment como magistrado, com isenção, sem querer pender para um lado nem para o outro. Ele vota nessa sessão? E ele vai permanecer assim até o final. Porque na comissão especial, o senador Lira, que é da Paraíba, ele não vota, ele só votaria em caso de desempate. Essa mesma regra vale para essa votação na quarta-feira? O presidente só é convocado a manifestar o seu voto em caso de empate, Ricardo? Eu perguntei isso a ele. Não estou aqui autorizado em divulgar o voto, mas ele deixou claro que ele tem essa prerrogativa do voto. Ele pode votar em qualquer hipótese, e principalmente se der empate. Porque aí seria o voto Minerva. Mas ele disse que por ele, ele deve se abster. Ele não quer nem votar sim, nem votar não, nem para agradar um lado, nem para desagradar o outro. Como ele tem se mantido até agora neutro, uma atuação de magistrado, sem querer nem afetar um lado, nem outro, até para evitar confusões, ou nessa disputa entre situação e governo, ou até com o próprio partido dele, que tomou a decisão de ser favorável ao impeachment e desembarcar do governo. Naquela oportunidade, ele foi muito crítico com relação a essa decisão e disse que não concordava com aquele desembarque. Com a saída. Com a saída. Agora, Ricardo, aquele desembarque em alto mar, como sugeriu o Renan, porque parece que o desembarque não aconteceu num porto seguro, como se imaginava, ele, de certa maneira, de lá para cá, como se consolidou? A ideia do afastamento, primeiro na Câmara, agora no Senado, em primeira parte, em primeira votação, na votação da Comissão Especial. Mais do que nunca, o PMDB articula como será a cara do novo governo. O Temer está tendo dificuldades, não está encontrando os nomes notáveis, né, que ele queria para alguns ministérios, basta ver quem está indicando. Marcos Pereira, para Ciência e Tecnologia. Para o transportes, o ministro dos Transportes, o deputado alagoano, Maurício Quintela. Tem agora, já a possibilidade de uma outra indicação, já teve recusas também, a ex-ministra, há pouco aí do STF também, já, uma ex-ministra já negou também o convite, ele está encontrando dificuldades. E também está encontrando dificuldades para enxugar o número de ministérios, porque agora todo mundo quer uma fatia do bolo, quer o pagamento da conta pelo voto do impeachment. Nesse cenário, o senador Renan Calheiros vai ter espaço também, para garantir, inclusive, espaço para, político para o filho, governador de Alagoas? Como é que você está vendo essa... É, olha, ele, no momento, a preocupação dele é com a questão econômica, com a questão da estabilidade política mesmo, sabe? Ele ainda não conversou com o vice-presidente Michel Temer com relação a indicações de ministro, ele não foi consultado com relação a isso. O próprio futuro político do governo dele? É, porque como ele está presidindo a questão do processo de impeachment no Senado, e entre ele tem uma presidente que ainda está no exercício do mandato, isso ninguém pode também negar, porque ela ainda é presidente da república, entendeu? Ela não saiu de vez, ainda pode ter reviravolta nisso tudo, entendeu? A gente não pode dar os fatos já com o consumado. Consumado. É, e eu acho até que ele é crítico, ele não chegou a externar isso para não entrar em rota de colisão, mas eu acho até que ele é crítico com relação a essa preocupação do Michel de querer botar a carroça na frente dos bois. A presidente ainda é Dilma, ele já está querendo montar um ministério, entendeu? Então tem pessoas que ficam até receosa de dizer que aceita, entendeu? Porque não sabe. E agora, quando a imprensa vai entrevistar, ele diz que não, porque ele está sereno, que ele não pode fazer nada antes que o Senado tome a decisão. Mas ele tem feito muita coisa nos bastidores, ele tem agido, entendeu, como um verdadeiro conspirador. E não é por aí, eu acho que é a preocupação dele, do Michel Temer, nesse momento, como é a preocupação do Senador Renan, é com a questão da estabilidade do país, com a questão econômica, com a questão macro, entendeu? Não é questão de cargo, disso, daquilo, de poder, não. Ele sabe que o Michel Temer vai enfrentar dificuldades lá dentro de governabilidade. E o vice-presidente deve estar se articulando nesse sentido, porque ele quer também ter uma base lá dentro e ele vai precisar para colocar pelo menos alguns projetos dele em votação e ter sucesso com relação às votações, tanto na Câmara como no Senado. Então ele precisa dessa base, que era da Dilma. E ele está tentando conquistar, mas nessa base do toma-lá-da-cá. E acalmar, né? Usando os mesmos artifícios que a Dilma fez, primeiro para a sua chegada em Brasília, com o Lula, e posteriormente para a sua reeleição. Então, quer dizer, a regra fisiológica de funcionamento da Câmara e do Senado, ela se mantém, né, Ricardo? A gente não está vivendo um processo com impeachment revolucionário onde você vai mudar as regras do jogo. Mudaram aí os atores, alguns times, mas os atores são os mesmos, né, Ricardo? Exatamente. Então, essa preocupação eu senti ontem do senador conversando com ele quando ele me disse bem claramente, olha, o mais importante agora é a gente estar discutindo as reformas. Porque o Estado brasileiro, do jeito que está com essa legislação, com esse ajuste fiscal aí, ele está praticamente governável. O PIB do Brasil, ele é muito pouco, entendeu? O crescimento é pífio, entendeu? Então, isso tudo tem setores precisando da ação do governo, e o governo está praticamente paralisado por conta da questão política, do impeachment que está sendo decidido. Você vê que nenhuma votação, nenhum outro assunto está sendo tratado, nem na Câmara, nem no Senado. E o que foi tratado antes foi pauta-bomba. Foi pauta que não era do interesse do brasileiro, não é do interesse nacional. Pauta-bomba. Foi o interesse do próprio governo. É, para desestabilizar o governo, para comprometer, para endividar. Era a pauta do quanto pior, melhor. E o senador, não sei se você lembra, quando começaram essas pautas-bombas, ele se posicionou contra. De forma que ele, de certa forma, enfrentou também ali nos bastidores o Eduardo Cunha, porque o Eduardo queria um jeito, ele queria outro. Entendeu? Não havia ali uma harmonia. E eu acho que nessa briga de bastidores entre o Senado e a Câmara, o brasileiro perde. Quem perde é a gente, é o povo que está sofrendo todas as consequências. E a preocupação dele, que eu senti, é isso. É a questão econômica, a questão social, a questão da falência de muitas empresas, o fechamento de muitas empresas. O próprio comércio da Lagoza. O comércio, quem não consome, tem baixa de consumo até no combustível. Ele estava comentando lá, porque tinha algumas pessoas que são ali na conversa do setor do açúcar e do álcool, que é a preocupação de que nos postos de combustível, o preço ainda não subiu, porque o consumo baixou bastante. Entendeu? Então, essas preocupações mais importantes, elas estão em segundo plano. E o que a gente está vendo aí no cenário da Câmara e agora do Senado é uma espécie de carnificina do que sobrou do governo também desastroso que foi da presidente Dilma. E ele deixou isso bem claro. Se ela está passando por isso hoje, é porque ela não teve habilidade suficiente para ter contornado isso antes. Um detalhe importante. Porque, veja bem, só para concluir, o FHC também sofreu pressão para impeachment e soube contornar. O Lula sofreu também de impeachment desde o primeiro mandato dele. Inclusive com o Mensalão. Quando veio o Mensalão e ele soube contornar. E quem salvou foi o Persever naquela época. Pois é, a Dilma não soube. Desde o primeiro do mandato dela, quem está articulando para evitar o impeachment é o Lula. Só que ele também era alvo, porque os adversários que queriam tirar a Dilma queriam, antes de tudo, minar o Lula. denunciar o Lula para enfraquecer a Dilma e, consequentemente, tirar a base dela do governo para empichá-la, como estão conseguindo agora no Senado. Eu estou aqui com um editorial, uma opinião do Estado de São Paulo, publicada exatamente hoje, na edição de hoje do Estadão. Sai no domingo à noite, valendo também para o dia de hoje. Eles dizem o seguinte, agora Renan Calheiros. Nesse editorial, eles destacam o afastamento de Eduardo Cunha, se não foi definitivamente, pelo menos por prazo indefinido. E Dilma Rousseff tem encontro marcado com o seu impeachment no próximo dia 11. Mas a faxina, nos altos escalões da República, imposta pela necessidade de reescrever a triste história do populismo ancorado na corrupção, que o país viveu nos últimos 13 anos, exige ainda outra medida essencial, o afastamento de Renan Calheiros. Ao longo do texto, o editorialista, ele chega a sugerir, inclusive, que, passada a votação quarta-feira, que é a votação da admissibilidade, da continuidade do processo no Senado, e que vai culminar com até 180 dias do afastamento da Dilma, e quando o julgamento final for acontecer no Senado, não precisa do presidente, porque aí vai o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, porque aí já é um processo jurídico, Renan corre risco também de ser afastado do mandato de presidente do Senado e também do mandato de senador. Essa é a notícia do jornal Estado de São Paulo. Politicamente, você avalia que há espaço para isso em função do que aconteceu com Cunha ou é uma mera especulação? Olha, Marcos Rodrigues, eu trabalhei, como você sabe, quase 20 anos como correspondente do Estadão. Eu respeito demais o jornal, as pessoas que lá trabalham, mas todo mundo sabe que quando você quer saber o que pensa a burguesia, a elite de São Paulo, a classe produtora ali daquela região de São Paulo, você tem que ler o editorial do Estadão, porque sempre essas forças econômicas e elas se manifestam através dos editoriais, porque são esses setores da economia que mantêm um jornal tão forte como aquele até hoje. Não é à toa que são eles que colocam dinheiro lá dentro em publicidades caríssimas para manter aquela estrutura imensa que nós temos ali às margens do Rio, TT e São Paulo, no bairro do Limão. Então, ali eu conheço, e conheço de perto, porque fui funcionário durante 20 anos do Estadão. Então, onde é a fumaça a fogo? Onde é a fumaça a fogo, porque agora isso aí é o desejo deles. Desejo, todo mundo tem desejo. Botar para fora o presidente do Senado não é fácil. Não é fácil. Botou para fora o presidente da Câmara porque era... E ele era muito ousado, né? Muito debochado, né? O Renan é o estilo mais discreto, né? Mais discreto. O Cunha, na verdade, era uma aloprada, era um cara que estava ali chutando para tudo que é lado. Agora, lógico, dentro do que ele amelhou de corrupção, ele tinha dinheiro suficiente para comprar muita gente, né? De forma que tiraram o Cunha e deixaram o Maranhão. O Maranhão é pupilo. É, o Maranhão. É, o Maranhão. É, pois é. Entendeu? E aí quem paga o pato é o povo, entendeu? Então, essas coisas na República, a gente tem que dizer. A gente não precisa estar até diversando, entendeu? A questão de botar para fora o Renan Calheiros, primeiro, ele responde a algum processo na comissão de ética do Senado. De ética, não. Pois é. Ele só tem 11 do externo. Existe algum processo dentro da casa, da casa contra ele, para tirá-lo da presidência? Não. Ele já ouviu isso em 2007, por conta daquela denúncia de que ele estava se utilizando de um lobista para bancar muitas pessoas. Uma história que ele teve fora do casamento. Isso é questão pessoal dele. Tem um ouvinte na linha. Mas tentaram tirá-lo do poder naquela oportunidade. Talvez tenham conseguido, porque o momento era outro. Hoje a gente vê a situação diferente. Tem um ouvinte na linha, seu Amaro Cavalcante. Está acompanhando suas participações nesses segundas-feiras. Ele mora no ABC. Está aí na linha com a gente. Quer fazer uma colocação. Bom dia, seu Amaro. Bom dia, Marcos Gomes. Bom dia, Ricardo Gomes. Marcos, eu estou ouvindo atentamente. É fundador do Luiz Mogues. Eu quero dizer que você, senhoras e senhores, isso é uma entrevista, de uma parte que é criadíssima, competente, parcial. Também, como muito foi nessa rádio, é interesse, o povo, o seu estado, eu tive a vontade, inclusive com sua inteligência, sua competência. Ricardo, você está em parabéns. Eu sou um decano, eu tenho 70 anos de idade. Eu acompanho, especialmente a ciência política, e a Laguna está em parabéns, Marcos. Tenho um grande abençoado com você, essa rádio, e uma pessoa competente, imparcial, e corajosa, como de casa. De casa, meus parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigado, senhor Amaro. Eu gostei dessa expressão, decano, né? 70 anos é decano. 70, é 70 anos. É, já viu muita coisa. Não tem mais por isso, mas, assim, o Luiz de Miami, faz a verdade, assim, enfim, eu, eu não vou exagertar, não, não vou fazer a verdade. Mas parabéns, cara. Muito obrigado, senhor Amaro. Valeu. Eu estimo, assim, que o senhor, pela experiência que o senhor tem, o senhor não está se posicionando, gratuitamente, nem para agradar, nem para desagradar, mas, quando o senhor se coloca, é com sentimento de estímulo, de reconhecimento para que eu continue sempre dentro dessa sobriedade e sem medo, né, de dizer o que eu penso e com essa coragem que Deus me deu que eu vou com ela até o fim. Vamos lá. Obrigado pela audiência, senhor Amaro. Grato, viu? Um abraço para os amigos do ABC também. Quem está mandando um abraço reconhecendo aqui a qualidade da sua participação, o professor André Cabral e também o Elton Lima, jornalista grande, o Elton está acompanhando a sua participação. Ricardo, como a gente sempre fala, a gente sempre, no melhor do doce, a gente tira porque a semana tem muito mais coisas para acontecer. Tudo que o Ricardo falou aqui é fruto que a gente está analisando do que foi e do que será. Só que os fatos, né, muitas vezes nos dão rasteiras e a gente não sabe o que é que vende ainda no restante da semana. Quarta-feira é um dia importante, o relatório será submetido ao plenário, tudo indica que o governo perde essa votação, mas outros fatos também podem vir a acontecer. Eu só tenho primeiro agradecer a sua participação aqui dentro da nossa programação, dizer para você que a repercussão aqui das suas passagens na nossa bancada tem sido muito positiva, está aí a demonstração, o nosso ouvinte ligando, outros mandando recado também pela internet, é o povo reaprendendo a discutir política, né, Ricardo? É verdade, é verdade, eu queria mandar um abraço para o André, o André Cabral, que é professor de História do Colégio, lá na Ponta Grossa, do Colégio Carvalho, que me recebeu muito bem lá numa palestra com os alunos. Você foi lá, né? Eu fui lá, e fruto também dessas entrevistas, desses comentários que eu faço aqui na rádio, isso tem repercutido, o pessoal tem me convidado, e eu sempre me coloco assim, à disposição, eu vou, porque eu acho importante discutir política, principalmente no momento que a gente vive de tanta modalidade, de violência, isso que aconteceu esse final de semana no campo de futebol, no trapixão, aquela selvageria, isso depõe contra o ser humano, quando a gente fala e defende os direitos humanos, não é para defender bandido, não, o lugar de bandido é na cadeia, entendeu? Mas é para defender o ser humano, seja quem for, entendeu? Você não pode invadir um campo para agredir as pessoas daquele jeito, pessoas que já estavam ali dominadas, sendo espancadas até o extremo, e subir assim ao selvagerismo, isso é da época, não sei se nem no privitivismo a gente tinha, na Idade da Pedra, lá atrás, isso não é civilização, esse tipo de coisa, o comportamento do torcedor dentro do campo, entendeu? Na hora que terminou o jogo, então vamos comemorar, vamos chorar, vamos afogar as mágoas, mas com tranquilidade, um abraçando o outro, um comentando, levando na esportiva, perdendo a aposta, pagando a gelada para o outro, o cara acreditou, no CSA apostou, isso está mal, não, e agora? Não, paga a aposta, paga a conta, fazer o quê? Quem mandou a aposta, eu não aposto, eu torço pelo futebol, não sofro de jeito nenhum quando o meu time perde, de jeito nenhum, porque para mim faz parte do resultado, se perdeu, a gente tem que aprender com a derrota, fazer por onde, na próxima, a gente ganhar, porque isso que é bonito, você levar a rasteira e depois dar a volta por cima, eu acho que isso é tão importante, essa violência, Marco Chola, ela não faz parte da nossa índole, da índole do brasileiro, nem muito menos do alagoano, nós somos um povo pacífico, cara, isso não é, essas pessoas, elas estão fora de si, entendeu? Outra coisa, elas precisam ser politizadas, porque o sujeito politizado, ele não toma atitude desse tipo, mesmo que ele seja um sujeito de direita, ele não toma, se ele for politizado, ele não toma, porque ele respeita a opinião do outro, sabe? É muito importante esse tipo de coisa, eu só queria encerrar aqui dizendo que, felizmente, o governador do estado, Enão Filhos, vetou aquele projeto vergonhoso da escola livre, que de livre não tem nada, sabe? Ele é uma mordaça, aí a gente não pode amordaçar ninguém, o cidadão está lá na constituição, tem o direito da livre expressão, ele tem que conversar política, ele tem que conversar religião, ele tem que conversar sobre futebol, tem que conversar com tudo, com tudo, é lógico, é com equilíbrio, com tranquilidade, entendeu? Mas ele não pode ser proibido, eu posso discordar do que você pensa, eu posso até não querer que você diga, mas eu não posso de jeito nenhum, né, impedir que você diga, impedir que você pense, e impedir que você expresse as suas opiniões, opiniões, a gente vê opinião aí que não comungam com a gente, né, opiniões racistas, opiniões até de extrema direita, como aquela que o Bolsonaro expressou, defendendo a tortura na hora do voto, a favor do impeachment, né, a gente discorda daquilo, mas a gente não pode impedir que ele diga, porque se impedir é mordaça, entendeu, a gente discorda do que ele diz, do que ele pensa, e aí ele responde pelo que ele responde, agora ele vai ter que responder o processo, porque você fazer apologia à tortura é crime também, você fazer apologia à coisa que não presta é crime, então vamos falar o que presta, vamos dar um exemplo positivo, principalmente para a juventude, para que ela não entre em campo para fazer selvageria. Ricardo Rodrigues, grande figura, grande presença aqui dentro da nossa programação, segunda-feira ele está de volta, se Deus quiser, trazendo aí novas análises dentro da nossa programação, a gente cerra essa participação, vamos agora a nossa participação na rede Jovem Pan News, na sequência eu volto com muito mais aqui dentro da nossa programação.